Olá pessoal, aqui o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego. E vocês são todos muito bem-vindos aqui em nosso canal. Neste vídeo quero comentar com vocês sobre uma nova lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos comentar sobre a alteração na categoria B de bola, sobre as carretinhas ou semi-rebox, trailers e mais. Então, vamos lá! Vimos comentando aqui no canal sobre a medida provisória de número 1112 de 2022. Ela fez diversas alterações no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, e agora se tornou a lei de número 14.440 de 2022. Dentre uma das alterações, temos a alteração referente à categoria B de bola, sobre o peso bruto total do reboque, semi-reboque, trailer ou articulada, tracionados por veículos desta categoria. Vejamos. Artigo 143, parágrafo 4º do CTB. Respeitada a capacidade máxima de tração da unidade tratora, os condutores das categorias B, C e D podem conduzir combinação de veículos, cuja unidade tratora se enquadre na respectiva categoria de habilitação, e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada, tenha menos de 6.000 kg de peso bruto total, e cuja lotação não exceda a 8 lugares. Desta forma, entende-se que a pessoa habilitada, na categoria B de bola, pode tracionar um semi-reboque, por exemplo, uma carretinha, que tenha peso bruto total inferior a 6.000 kg. Agora, a CNHB, dentre outras possibilidades de uso, por exemplo, é uma categoria para rebocar trailer que tenha peso bruto total inferior a 6.000 kg. Anteriormente a esta lei, quem era habilitado na categoria B de bola, podia tracionar um semi-reboque, desde que a soma das duas unidades não excedesse o peso bruto total de 3.500 kg, e cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o do motorista. Na minha opinião, foi uma mudança interessante, pois agora temos a possibilidade de fazer uso de semi-reboques, que outrora não podíamos. Assim, entendemos que quem é habilitado na categoria B de bola, pode tracionar semi-reboques mais pesados, desde que respeitada a capacidade máxima de tração do veículo. Mas, o que você achou dessa mudança na legislação de trânsito? É boa? É ruim? Me diga nos comentários do vídeo. Pessoal, muito obrigado por assistirem, se gostaram, se inscrevam em nosso canal, mais atualizações virão, e apresentaremos elas aqui para vocês. Desejo a todos vocês um forte abraço, e nos encontramos, é claro, no próximo vídeo. Tchau!